E aí Bolulô de fio aqui, doutor Tá maluco Tá maluco Maluco, negue Enrola fio baixo Só faltou fazer uma coisinha aqui, peraí Prontinho Morra logo, Evandro Tá feliz agora? Guantar Pelo por um momento Eu tentei dar uma sholehawks Aqui, cara Tentei mandar uma manobra com o Y aqui E aí, tá bem mais fácil andar hoje aqui no jogo Cara, essa voz do Michael K é muito intencável É uma boa hélice, estamos quase prontos para voar daqui O único problema é que alguns minutos, cascas grossas encontraram o planador Eu o segurei, mas eles roubaram o meu rolamento da parafuseta Rolamento da parafuseta, tipo inventado Que tal você descobrir uma forma de consegui-lo de volta? E rápido, aqueles cascas grossas vão voltar logo Vou esperar aqui Rolamento da parafuseta, tipo de fudendo Todo mundo quer ver o Samuel Jackson Não, não é Samuel Jackson, pô Já falei, é Michael Kiles Eu vi os cascas grossas indo para o anfiteatro Perto da costa Bom saber que aqui tem um Vamos saber que ali tem um kit match se eu precisar Viu aí, já está fácil controlar aqui o slide Olha a cancha Olha aquela gangue de cascas grossas Cadê esse enrolamento da paracaideira? Que arrasão de caixa grossa! Eu iria correr nesse jeito! Vamos lá! E aí? Tranquilão, velho? Olha o rolamento ali, eu acho. É melhor voltar pro Walter antes que ele tenha um derrame. Ou ele tem alguma doença dessas que mata velho. Uma doença que mata velho é foda, velho. Cara, o que seria uma doença que mata velho, mano? Um ataque cardíaco, talvez? É isso. Walter, você tá bem? Eu disse que eles voltariam. Vem cá e me ajuda a me livrar deles. É isso mesmo, hein? Só mais algum! Fica! Eu não sou maluco! Eu não sou maluco! Filho da puta! Que isso! Eu quero trocar de arma! Coloque ele numa caixa! Continua atirando! Volta a parte! Vamos voltar pro planador! Aqui! Viu aí? Tá fácil, fácil, fácil hoje, cara! Fisco! Cara! Eu já vi esse nome em algum outro jogo, mano! Fisco! O que que são esses merdas desses caras? Agentes da Fisco! Robôs de segurança automatizados! Eles impõem a quarentena! Quer dizer que eles matam pessoas pra uma empresa? Se livra deles! Senão, nunca vamos conseguir lançar um planador! Cara, aqui não tem robô na cidade! Eu quero munição! Não! Porra, esses caras tão pegando o diazado! Não! Não! Vamos lá! 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 Sucesso! Não tem jeito de retornar. Caralho, isso aqui é sacanagem. Eu morri a 3 metros. 3 metros. É. Não tem jeito de retornar. Não tem jeito de retornar. Oito sete em desgotada. Tema danificado. Eu não tinha visto que aqui também tinha HP. Tá bom, mas na verdade tava muito fácil. Efeitos. Sucesso. A desabregada dos sensores de dor. Planador pronto pro lançamento. Cara, eu só não lembro que jogo tinha esse nome físico, cara. Pera aí, tinha alguém pilotando aquilo? Vá pra cervejaria. Podemos usar as correntes de árvores e chaminés pra nos dar empuxo. Pera aí. Beleza. Agora, como é que eu vou pra cima e pra baixo? Caralho, o bagulho tem míssel e eu quase me matei já. Eu equipei esse negócio com algumas armas. Experimenta. Siga aquele navio. Que que é isso? Demora pra falar. Ah, desculpa. Eu tava aí do Reddit. Siga o navio Patrulha. Se você é um perseguidor que está na minha localização, eu posso fazer o piloto do vírus pra ele, mas você tem que chegar bem perto e eu tenho que codificar o vírus primeiro. Valeu, vamos seguir o navio Telhado no telhado mesmo Ardei para telhado no telhado Telhado no telhado Cara, complicado seguir esse carro do incêndio Tem que ficar pegando as fumacinhas aqui Se não fosse pelas fumacinhas seria bem fofo Tempo, o tempo está acabando aqui Eu estou compilando agora, mas a ventulação está muito lenta Quase lá, Certo, o grupo está pronto? Sim, quer dizer, não, quer dizer, sei lá Quer dizer, acho que sim Eu só criei o vírus para os sites do governo Nunca nada assim Aguenta aí, para recarregar o lançador de mísseis E aí E aí olta um batuco blame Deus do seu mais mais. Os escutas do navio patrulha estão desativados. Atira nele! Nada, Pivete. Atira no navio. Tudo legal, Pivete. Atira! Os escutas do navio patrulha estão desativados, só atirar nele! Atira no navio! Cara, só me diga que esse vai ser o único desses que vou ter que destruir, cara. Precisamos de um último impulso grande pra passar por cima das muralhas. Que muralha! Que muralha! Fazer tanto suspense sendo tão lento, tá? Mas, de qualquer forma, valeu. Só não se esqueça de mim. Quer dizer, de nós. Não se preocupa, vamos mandar ajuda sem sairmos da cidade. Caralho! Ahahah, vamos conseguir! Caralho! 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 Caralho, tipo assim, do nada o cara me jogou do helicóprio Pare de invisível, segurança da Frisco Ah, não, não boto fé que vai morrer não, acho que ele volta mais pro final Vai fazer falta, seu puto mal-humorado E a bike do maluco, também quero Desculpa, Floyd Só queria salvar ele A melhor coisa é continuar sendo você mesmo Continue com essa gíngua, beleza? É Aê, Walter falou sobre esse cara, chamado Bril Cream Disse que ele era o cara mais inteligente daqui Se encontrar esse cara, aposto que vai saber como escapar da cidade Bril Cream? Que nome é esse? Nunca é fácil de lembrar, acho De qualquer forma, Walter disse que há sinais de radio amador vindo do museu japonês aqui perto Pode ser ele Vai verificando É, eu vi que ele viu o pombo batendo, porra Mas tipo, pensa na lógica, um humano comum cairia e morreria Só esse meu personagem que é bizonho cai de um lugar e não morre Aí, aposto que está se perguntando como Walter e eu terminamos juntos Eu achei que vocês fossem gêmeos São tão parecidos Nós conhecemos numa festa Ou foi no desenho Não consigo me lembrar Não importa, uma coisa que eu me lembre é que o Walter não me julgou por minha aparência Meu jeito de falar, de vestir Ele me disse Não julgue as pessoas, julgue suas ações Meu ponto é, não deixe você impedir você ser você mesmo Tu preparou algum tipo de ump, de filósofo? Você está começando a ficar sem munição Beleza, a gente pode dar um fim aos caras que querem me matar Tá lasqueiro É, bem que eu achei que tinha uma coisa estranha nesse caminhão É, esse caminhão aí Eu acho que eu vou estar errando Eu acho que eu vou estar errando Merda, mais hotéis Aí, esse Brill Crip Ele é um escoteiro de carreira e líder da tropa Ele e a tropa sênior estavam marchando na parada no meio da festa overcharge E acho que acabaram perseguidos até o museu japonês O que você quer dizer com tropa sênior? Essas não são criancinhas comendo marshmallow e dando nóis São mais velhos, focados em habilidades cotidianas Voluntariado, conservacionismo Umas merdas assim Então, basicamente, não é que eu Ei, você que disse, não eu Não, basicamente, não é que eu tenho Eu tô pegando pra pegar aquelas caixas Mas tá maluco, velho? Olha o tanto de inimigo que tem aqui Que lasqueira Olha o que falou aí, amizade É, pegar essas caixinhas aqui não vai ser tarefa fácil Vamos, pegar essa caixinha aqui Nossa, sem nexo, não era isso que eu queria fazer não. Não, não era isso que eu queria fazer não. E aí 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 O que é? Alô? Talvez eu esteja lá dentro Pior, né, cara? Um jogo que lembra bastante o prototype Esse estilo de andar dele Olha essas armadilhas Design irado Esse estilo de andar Grudar na parede, né? Só faltou a habilidade Só faltou a habilidade de correr Nas paredes e subir os prédios corretos Não vou mentir, não Tá aí um jogo que eu quero zerar ainda Com o prototype 1 e 2 Eu lembro que eu cheguei bem longe Do prototype 1, mas eu não cheguei a zerar, não Eu sou um ninja entrando no museu japonês E 3? Até onde eu saiba, não Troca Bushido Norton, o cara é um antivírus O líder Bril Cream está... Desaparecido Posso te ajudar a encontrar ele Talvez você tenha sorte se eu lhe deixar viver É um sacana, né? Traição! Prenda a forquinha e expulse da tropa! Relaxa, Mussolini! Sou o líder da tropa e esta é minha tropa! Ah, cara! Vai me dizer onde Bril Cream está ou não vai? Quer encontrar Bril Cream? Então tem que fazer o que eu mandar Não, vai começar um monte de missão bosta para pegar um bagulho Se eu não me engano Se eu não me engano, o vilão do 2 é o... Vou falar com o Norte Se eu não me engano, o vilão do 2 é o nosso protagonista do 1 Não, vai me engano Mas tudo o que eles escutam é isso Médicos recomendam 17 latas de olejade por dia e... Caralho! Imagina 17 latas de olejade por dia, bro A estação de rádio está localizada aqui Pode ganhar? Eu volto já Eu volto já Eu volto já Eu volto já O que foi isso? O salt é para ele bem no ponto mais alto do curto Ah, sim? Olha lá! É demais! Eu nem tive que checar os Game Facts Cara, dois jogos que tem esse mesmo impulso com essa... É... Dois jogos que tem esse mesmo impulso Dessa mesma forma Em Fumos E o... E o Prototype que você tinha falado É... Caramba! Agora vou ter que ficar enfrentando esse robô... Seu robô é... Cara, e Fumos é basicamente um trocadilho Ou você é famoso ou você não é Caramba! Agora vou ter que ficar enfrentando esse robô... Esse robô é... Cara, e Fumos é basicamente um trocadilho Lá suas ações definem se você é um bom gar... Se você é um herói ou se você é um vilão Usa quase que o mesmo estilo de Karma do... Do... Do Fallout O... Ah, não sabia que ele ia estar cobra... Ah, não sabia que ele ia atacar ações nem eu não! Tchau. Tchau. Ainda estou confundindo com o seu estilo aqui. Eita, acabou a bala. Beba o overcharge e fique menos feio. Sucesso. 9 em cada 10 minutos, recomenda o overcharge para desses exigentes. Beleza, tenho que encontrar aquele transmissor. Mano, eu estou brisando esse comercial, cara. Beba o overcharge e fique menos feio. Avenção, viver overcharge pode causar excessividade excessiva. Uhul! Jesus, quem diria que as explosões de transmissores são tão grandes? Eu queria ter o... não é festival do sangue, é festival da carne. Se bem que eu acho que o nome daquele jogo lá em português seria Carnaval. Você é meio feio, hein? E aí? Quem quer ser o primeiro? E aí? Opa! Morreu, o top! Ah, porra, eu ia descer ali pra pegar a vida, cara, isso é louco. E você tem, da onde saiu esse carro? E alá! De volta para o futuro. E aí, quem quer ser o primeiro? A Roma não foi construída em um dia, porque os romanos não tinham overcharge. Ah, não. Esse comercial foi foda, cara. A Roma não foi construída em um dia, porque os romanos não tinham overcharge. Overcharge, o único energético que você não sabia que precisava terão. Entorpeça a sua dor. Beba overcharge. Desculpa, senhor transmissor. Nada pessoal. Beleza, mais uma vez. Direto pro topo. Eita, porra, olha quem apareceu. Valeu, falou, senhor, que eu não vou ficar aqui nesse dia pra morrer. E aonde que o jogo me voltou? Valeu, galera. Viu? Nem percebi ontem a morte. A CIDADE NO BRASIL 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 ACHO QUE ESTÁ ME MAJICANDO? MAS NÃO ESTÁ HOJE É O DIA DA APRECIAÇÃO DO LASER VAMOS COMEMORAR NÃO SE ATREVA QUE CABE AQUELES SATÉRITES A CIDADE NO BRASIL AH NÃO É UM MEME MEME MESMO SE VOCÊ NÃO PARAR DE SE MEXER EU VOU FICAR REALMENTE PUTO ACHO QUE ESTÁ ME MAJUCANDO? MAS NÃO ESTÁ OLHOS MEUS LESTERS NÃO INCREVIS NÃO NÃO SEREM PAREM ORE DIRETAMENTE PRA ELES AUTO AQUELES SATÉLITES PARECEM PERIGOSOS EU FICARIA LONDE SE FOSSE VOCÊ SOBRECARGA DE SISTEMA INICIAR SEQUENCIA DE RECUPERAÇÃO Minha mãe me chamou. Minha mãe me chamou. É uma linhagem, uma linhagem idiota. Cara, não vou mentir não cara, estou gostando desse chefe aqui. Se quiser me machucar, a última coisa que eu tentaria é que Carlos se perde. Não se atreva de cara que eu me chatei em ti. Desculpe Dave, acho que não posso fazer isso. Ai cara. Porra! Deixa comigo! Jogo sujo! Acha que está me machucando? Mas não está! Sistema falhou. Sobrecarga e inicialização de servos oculares. Exato, exato. Setembro, chove. Deixa comigo. Olha aqui. Exato, exato. Exato, exato. Comensa-se, exato. O novo de novo! Exato! Ah, você já está me machucando? Mas não está! O nome disso é punição corporal! Não é divertido! Eu concordo que eu já entendi aqui na hora que o... Ah, você já está me machucando? Mas não está! Aqueles satélites parecem perigosos! Eu ficaria longe se fosse você! Já está sendo divertido? Se quiser me machucar, a última coisa que eu gostaria é que encargo os satélites! Corre, desgraça! Achei que a gente era amigo! Achei que a gente era amigo! Aí, adivinha! Eu disparo foguete! Eu sei! Eu sou demais! Isso é punição corporal! Não é divertido! Para de se mexer, cara de puta! Achei que... É a hora do foguete! É a hora do foguete! É a hora do foguete! Agora sim, é testa! Vamos ser sinceros! Por que você tem que ser tão insuportável? O que foi? Você quer que eu atire na sua cara com o foguete? Ok! Você pediu! O que caralho? Você está não morrendo! Desculpa! Cara, eu não aprendi a desviar desse foguete ainda, cara! Ai... Para de se mexer, cara de puta! É a hora do foguete! Hehehehe! O que eu digo disso? Ah! Por que você tem que ser tão insuportável? Eu acho que eu tenho que destruir eles, né? Cara, eu pude morrer umas 4 vezes seguidas. Cara, eu tava lutando contra um robô falante gigante que voa. Cara, eu acho que nível de bizarra isso não tinha como ficar maior. Opa, deixa eu ver aqui. E aí E aí E aí E aí E aí